Música Bem vindos ao Mais Chupado Preto Especial No programa de hoje vamos para o quase final do Demolidor do Charlie Soul Edição número 19 Era para terminar nesse volume, mas vou falar um pouco melhor durante o vídeo Então vamos para ele Era para ser a última edição do Charlie Soul como roteirista Seguindo os encadernados americanos a gente teria as edições 606 a 612 norte-americanas Problema, e fecharia o arco, o Charlie Soul está nos roteiros desde o volume 12 aqui no Brasil mais ou menos São uns 8 volumes no total que fecharia as histórias do Soul Depois outros artistas vão, outros roteiristas vão entrar no lugar Mas a Panini foi bem sacana nesse ponto sabe, bem oportunista Ao dividir o encadernado do personagem em duas partes Aqui a gente tem as edições 606 a 608 Quer dizer, só três edições E enfiou dois tains Da Contagem Agressiva para Guerra Infinita Um do próprio Demolidor E outro da Black Widow Independente se as histórias são boas ou não são boas Elas não deveriam estar aqui Elas deveriam estar em outro lugar Nem sei onde que poderia ser publicado isso Mas não no encadernado do Demolidor que fecharia as histórias do Charlie Soul Enfim O que acontece é que a gente tem uma história pela metade Aqui a gente tem a introdução de uma narrativa que só vai se concluir num próximo encadernado Que eu não sei quando que vai ser lançado Que vai ter quatro edições só do personagem E mais duas histórias talvez Provavelmente duas histórias Outros tains de qualquer outra coisa que pode vir Seja lá o que for Eu acho que A Panini faz um trabalho legal Mas dessa vez ela Sacaneou bastante Pro leitor mesmo do personagem Enfim Apesar disso As histórias Elas estão bem legais Aqui na fase final Do Demolidor Do Charlie Soul à frente do Demolidor A gente já passou por várias coisas A última delas É que o Matt Murdoch Como vice-prefeito de Nova York Chegou a sentar na cadeira da prefeitura Na última edição ele foi despedido pelo rei do crime E agora ele está tentando Arrumar provas que foi fraudada A eleição E o rei do crime vai sair Iria preso por causa disso Esse seria o plot inicial Esse seria o motivo para ele se aliar a esse ex-agente Da SHIELD e mais dois personagens O Cifra Um mutante que lê qualquer linguagem E um outro herói novo Que eu esqueci o nome É um cara bem bizarro Ele chama o leitor Ele é um cara cego Que lê em braile E tudo que ele lê Se torna realidade Bem, é justamente O leitor que vai Vai ler todos os processos crime E tentar Encontrar provas Para aprender O rei do crime O problema é que o leitor Acaba dormindo No meio dos processos Aí quando ele acorda Ele lê uma Alguma coisa E o que ele lê Acaba tomando vida E justamente Ele está na parte Onde é mencionado O Mike Murdock O irmão gêmeo Meio porra louca Do Matt Murdock Que nunca existiu Que foi criado pelo próprio Matt Nos anos 60 Acho que nos anos 70 Para tentar Confundir os amigos dele E ninguém Achar que ele é o demolidor O Mike acabou Sendo morto Pela O Matt fez um plano Para matar O próprio irmão gêmeo Que não existia E agora Ele passou a existir E causa Muitas confusões É uma história Bizarra Mas Extremamente divertida O Charlie Soule Ele apresenta O personagem Toda a confusão Causada E até a resolução De como isso Aconteceu De uma forma Bem interessante Bem envolvente Achei muito Engraçado A reação Do Matt Para isso E depois A reação De tentar Acabar Com Essa Essa criatura Que nem Deveria existir E agora A ideia De que talvez Ele já existiu Tempo suficiente Para justificar A sua própria existência Bem Na conclusão Dessa história Que na verdade É o início Do arco Basicamente O Mike Murdoch Ele foge Do Matt Foge Do Demolidor Foge De todos os heróis E resolve Se aliar Ao rei do crime E a gente vai ver O que vai acontecer Na próxima edição Que vai fechar As histórias Do Charles Soule Na edição Seguinte Aqui está ele Conversando O irmão gêmeo É igualzinho O rei do crime Até acha Bastante estranho A princípio Na edição Seguinte A gente tem Essa história Da contagem regressiva Para a guerra infinita O Demolidor Ele está No tribunal E tal O Matt Está indo Para o tribunal Mas depois Ele percebe Que o Tucão Está lá O cagueteiro Do mundo Do crime De Nova York Então ele vai atrás E a gente descobre Que o Tucão Agora tenta ser O novo rei do crime E ele está De posse Da joia da mente Isso aí já foi revelado Na contagem regressiva Para quem está lendo Contagem regressiva Para guerras infinitas E aqui a gente Aprofunda um pouco mais Dessa relação E dos planos Do Tucão É legal até a história Eu achei Achei interessante Mas Assim Poderia estar Em outra revista Os roteiros É do Gary Dugan Ele faz as duas Tanto a do Demolidor Quanto essa segunda Da Viúva Negra E é basicamente A Viúva Negra Fugindo Ela tinha sido Dada como morta Estava feliz com isso Até que aparece O Wolverine Que tinha Que também Estava morto Ele retornou E entrega A joia do espaço Para ela E aí ela está Fugindo de um lado Para o outro Tentando se adaptar A ser a portadora E a responsável Por essa Essa joia A joia do espaço Não a joia da alma A joia do espaço Por isso que ela Se teletransporta Legal Uma história Rápida Ágil E que Mas que não revela Nada Nada de nada Porque a posse Já tinha sido mostrada Também Na contagem regressiva Para Guerras Infinitas Eu acho que o grande lance Desses Taíns É aprofundar Um pouco mais A relação Do portador Com a joia Mas que poderia ser Colocada Em outra Revista Um detalhe Para essa história Da Natasha Da Viúva Negra É que as cores A arte é do Nick Virella Com o Brad Schnover Nada demais Mas as cores São da Chris Petter Que é uma brasileira Que já faz Vários trabalhos Tanto nos Estados Unidos Como aqui no Brasil Só Para mencionar E É isso Gostei O Demolidor Está divertido Mesmo Essas duas histórias Que poderiam estar Em outros lugares E são desnecessárias Se for ver São barrigas Desnecessárias Na história Da Guerra Infinita Eu sempre falo Guerra Infinita Não, dessa vez é Contagem agressiva Para a Guerra Infinita Elas Eu achei A Panini Bastante oportunista Nesse caso De colocar De encher linguiça Com uma fase Que poderia ter terminado Muito bem Do Charlie Souley Que é um ótimo roteirista Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assim no canal Compartilhem o vídeo Me sigam no Instagram No arroba Presta o Gaudio E comentem Vocês gostam Do Demolidor Não gostam Gostam do Charlie Souley A frente do personagem Ou não O que vocês acharam Dessa divisão Desse encadernado Em dois A gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos